Essa é uma apresentação a respeito da integração do curso de educação personalizada para pesquisadores a programas de pós-graduação no Brasil. Basicamente, as características desse curso personalizado para pesquisadores e para estudantes de pós-graduação são Número 1, uma orientação individualizada, ou seja, não existem turmas. A relação é de um instrutor para um estudante de pós-graduação. E esse estudante é acompanhado durante um período de 12 semanas de maneira individualizada. Número 2, esse programa foca em ferramentas para aumentar a produtividade e a qualidade na produção científica. E essas ferramentas focam especificamente em todo o processo necessário para se ir de uma ideia a uma publicação, incluindo desenho, coleta de dados, revisão da literatura, análise estatística e escrita de artigos científicos de alto impacto. Em relação às vantagens, do ponto de vista do estudante de pós-graduação, ele tem um acompanhamento individualizado, personalizado, não só com reuniões individuais, mas focando em tópicos específicos para o seu projeto, para que esse projeto possa ser completado com sucesso. Do ponto de vista do orientador, o orientador recebe, ao final do curso, um estudante que tem uma base metodológica muito melhor. Ou seja, ele vem com uma base já consolidada em relação ao desenho do seu projeto, à escrita do seu projeto, à análise do seu projeto, fazendo com que o orientador não precise repetir exatamente todas as coisas toda vez, mas ele tem a condição de, já com uma base do estudante melhor, focar em refinar as ideias do projeto e refinar principalmente os detalhes em relação ao conteúdo. Finalmente, do ponto de vista do programa de pós-graduação, o que tende a acontecer é uma melhora na produtividade e na qualidade das publicações finais, ou seja, um número maior de artigos e artigos que sejam mais relevantes e que, portanto, por consequência, normalmente sejam publicados em revistas de melhor qualidade, de melhor impacto. O fluxo de trabalho do curso começa com uma reunião inicial, onde o instrutor tem uma conversa, através de uma videoconferência, com um estudante a respeito dos seus objetivos em termos de carreira a longo prazo. Então, onde é que ele quer chegar? Ele quer ir para uma carreira acadêmica? Ele quer trabalhar para a indústria? Quais são os seus objetivos? Número dois, dentro dessa mesma reunião, existe uma discussão aprofundada a respeito do seu projeto. Ou seja, o que foi feito até agora? Qual é o desenho? Quais são os planos de coleta de dados? O que é que foi coletado? Quais análises foram feitas ou quais análises foram planejadas? O que é que foi escrito em relação a esse projeto? A partir disso, é desenhado um currículo específico para aquele estudante por um período de 12 semanas. E esse currículo, ele é entregue através do que a gente chama de sessões. Então, sessões acontecem a cada cinco, entre cinco a sete dias, e elas são compostas de vídeos, exercícios e leituras, especificamente focando em tópicos que venham a ser necessários para a execução do projeto desse estudante. Muito importante, durante esse período de 12 semanas, o número de reuniões com o seu instrutor é ilimitado. Cada estudante recebe um link que dá acesso direto ao calendário do seu instrutor e existem horários, literalmente, sete dias por semana. Então, basicamente, ele tem condições de discutir qualquer aspecto do seu projeto em qualquer momento durante a semana. Em relação aos instrutores, todos os instrutores envolvidos com esse programa têm extensa experiência com publicações internacionais. Alguns com mais de 200, quase 300 publicações internacionais e um índice H acima de 36, 37. As áreas do conhecimento cobertas dentro desse curso são basicamente três. A área biomédica envolvendo biologia e a área de saúde, educação e ciências sociais de uma maneira geral e informática. Exemplos de habilidades, então, cobertas dentro desse curso. Só para dar alguns dos exemplos. Escrita da sua qualificação. Escrita de um artigo científico por uma revista Qualis A. Desenhos de estudo, que podem ser experimentais, qualitativos, observacionais, mistos, entre outros, como diagnósticos e etc. E análises estatísticas, os testes e os modelos mais comuns, análises gráficas. É importante enfatizar aqui que os instrutores e o material coberto dentro desse curso, eles podem cobrir tanto estudos qualitativos e mistos, esses instrutores têm uma experiência expressiva dentro de estudos qualitativos, mas também uma experiência bastante grande dentro da área de análises quantitativas, incluindo análise de grandes bancos de dados, o assim chamado Big Data. Em relação à plataforma onde é conduzido o curso, durante o período de 12 semanas, cada estudante recebe um link que é específico para ele. Isso é importante do ponto de vista de confidencialidade das suas ideias, ou seja, pelo fato de cada estudante ter um link específico para o seu projeto, ninguém mais tem acesso a isso e, portanto, as ideias e a confidencialidade das suas ideias em relação ao seu projeto, ela é absolutamente garantida. Todo o conteúdo do curso, após as 12 semanas, ele permanece acessível para o estudante por um período de seis meses, mas caso ele julgue necessário, ele simplesmente envia um e-mail ao seu instrutor e esse período é estendido pelo tempo que for necessário. Em relação ao investimento, são 12 parcelas mensais de R$ 99,00, quando a matrícula é feita em caráter individual. Caso existam grupos de 10 ou mais alunos, esse investimento baixa para parcelas mensais de R$ 79,00. Para obter esse desconto, é importante que os alunos enviem um e-mail para contato. Mas é extremamente importante dizer que, mesmo nos casos onde exista um desconto, a estrutura do curso permanece exatamente a mesma. Ou seja, mesmo que tenha sido feita uma matrícula em grupo, cada um dos programas são individualizados e a estrutura é exatamente a mesma que eu descrevi anteriormente. Finalmente, em relação à possibilidade de integração a cursos de pós-graduação, obviamente existe uma variação muito grande de programa de pós-graduação para programa de pós-graduação, de universidade para universidade. Mas os mecanismos mais comuns são que créditos sejam oferecidos para esse curso em caráter de estudos independentes ou cursos eletivos. Ou seja, da mesma maneira que alguns programas oferecem créditos na direção de completar os créditos necessários ao programa de pós-graduação para, digamos, a participação em um congresso, esses mesmos tipos de créditos são oferecidos para estudantes que completem esse curso. Em relação ao financiamento disso, várias universidades deixam a cargo do estudante, ou seja, o estudante investe individualmente, em algumas situações eles recebem auxílios do programa de pós-graduação. Em relação a qualquer dúvida, a qualquer um dos aspectos que foi descrito dessa apresentação, por favor, envia um e-mail para mim, ricardo.esporidata.com Eu teria o maior prazer em responder qualquer pergunta.